E a gente já volta com uma notícia, uma super novidade aqui da telinha da Record TV que é a partir de segunda-feira, dia 1º, o Fala Brasil vai ser apresentado e comandado por essa maravilhosa a Mariana Godoy, que foi contratada na semana passada e também o Sérgio Aguiar, com que a gente tá vendo as imagens aí, né? O programa vai contar com outras mudanças, como alteração da cor, da logomarca e a gente tá podendo perceber que mudou do verde para os tons de laranja numa referência clara, né? Ao horário do programa que é exibido pela manhã Então a Mariana Godoy tá vindo com tudo e ela já compartilhou nas redes sociais que é mais um ciclo que ela está iniciando, mais uma luta aí pra ela, né? E lembrando que o Sérgio, na verdade, Aguiar já está participando do Fala Brasil e ela vai chegar para se juntar a ele, para brilhantar ainda mais as manhãs da Record TV aqui da telinha da TV Pajussara também pra vocês, minha gente é muito luxo, é muito maravilhosa e ele também, o Sérgio, ao lado da Mariana Godoy vai ser uma ótima dupla, eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom, minha gente